Milhares de chilenos fizeram uma passeata neste domingo em memória dos detidos e desaparecidos na ditadura de Augusto Pinochet. A marcha foi em ocasião da proximidade do 39º aniversário do golpe que derrubou Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. Paralelamente ao protesto, homens encapuzados lançaram pedras em prédios públicos, destruíram semáforos e atiraram objetos contra a polícia, que respondeu com jatos d'água e gás lacrimogêneo. A ditadura de Pinochet durou 17 anos, até 1990. Mais de 3 mil pessoas acabaram mortas no período. Outras 37 mil foram presas. Os tribunais chilenos mantêm 350 ações em aberto por desaparecimentos, torturas, detenções ilegais ou conspirações.